Olá gente linda, eu sou Maria Paulino, hoje eu estou aqui no quintal da minha casa e venho fazer este vídeo aqui dedicar a uma pessoa que gosta muito de plantas então, eu quero dedicar este vídeo a minha amiga e comadre Valdegrácio do canal Vá Orgânicos e também do canal Grupo São Miguel Arcanjo e do Mercantivos Educal quero dizer para vocês que ela está passando por alguns problemas mas se Deus quiser logo ela vai estar de volta e pedi a vocês que dê uma passadinha lá no canal dela nos canais e deixe lá um comentário para ela se tiver algum vídeo que você ainda não viu, dê uma olhadinha lá ela está um pouquinho dodói está indo ao médico fazendo exames mas se Deus quiser logo ela estará de volta eu agradeço a você que está vendo este vídeo agora para você que já é amigo da Valdegrácio deixe lá um joinha para ela e ela não está visitando vocês porque ela está sem condições de visitar no momento e você que está vendo este vídeo agora também eu vou deixar aqui abaixo o link dos canais e peço a você também que dê uma passadinha lá logo que ela puder, ela vai retribuir é porque no momento ela não está em condições de nem de visitar vocês gente eu quero dizer para vocês que não recebeu mais a visita de Valdegrácio porque ela está sem condições na medida do possível ela vai retornar com as graças de Deus beijos e fiquem com Deus obrigada o Senhor é meu pastor e nada me faltará que nosso Senhor Jesus Cristo interceda junto ao Pai pela saúde de Valdegrácio pela minha saúde pela nossa saúde me amém poder me 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 te me te